então vamos aqui em novo dois cliques em peça, orientação de vista orientação de vista isométrica, eu vou pegar aqui a vista frontal vou selecionar ela e vou vir aqui em esboço e agora eu vou começar a medir a nossa peça aqui então eu posso começar ela por essa parte de baixo aqui então aqui tem 321 essa linha aqui tem 83.79 e o ângulo dela é 105 graus então aqui tem 321, vamos lá vou pegar aqui em esboço a ferramenta linha e eu vou dar um clique aqui um aqui, vou pressionar ESC vou pegar linha novamente vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC dimensão inteligente agora eu vou selecionar essa linha aqui, vou colocar 321 essa aqui eu vou colocar 83.79 que a gente mediu lá e o ângulo aqui, entre essa aqui e essa aqui 105 graus perfeito bom, agora o que que eu vou fazer eu vou pegar e vou fazer essa furação aqui o diâmetro dela é 54,5 deixa eu ver se ela está alinhada aqui ela está alinhada aqui a 50 de altura então vamos aqui em esboço peguem a ferramenta Círculo dêem um clique aqui vai ficar tracejado dêem um clique aqui arrasta para cá pressiona em ESC agora pressiona em contra mantenha o contra pressionado seleciona esse ponto central essa extremidade com contra pressionado seleciona os dois e coloquem aqui vertical ok dimensão inteligente 54,5 e agora daqui até aqui 50 e vou pressionar ESC e agora eu vou ver aqui esse cara aqui esse arco aqui ele tem raio de 50 então vamos aqui em esboço peguem a ferramenta Círculo dêem um clique aqui e larguem aqui em cima outro aqui pressionem ESC ele automaticamente vai ficar com raio de 50 ou diâmetro de 100 porque quando o raio é 50 o diâmetro é 100 e agora eu vou fazer o seguinte vamos fazer aqui pega aqui a ferramenta linha e dêem um clique aqui outro aqui pressiona em ESC um risco assim mesmo para fazer uma linha assim então agora pressiona em contra mantenha o contra pressionado seleciona essa linha esse círculo com contra pressionado seleciona os dois coloque em tangente ok que ele vai tangenciar aqui e agora vem aqui em aparar entidade seleciona esse toco de linha aqui e dêem ok agora vamos aqui vem aqui pega a ferramenta linha novamente faça um clique aqui faça mais ou menos isso aqui pressiona em ESC e agora vamos pegar aqui a ferramenta aqui em arco de 3 pontos selecione aqui essa seta arco de 3 pontos deem um clique aqui um clique aqui peraí peraí deletem aqui pessoal que eu peguei o arco errado vou pegar aqui arco de 3 pontos e peguem arco de 3 pontos eu peguei o errado lá então é um clique aqui um aqui e o terceiro vocês larguem mais ou menos aqui pressione em ESC e agora vamos ver aqui de quanto é o ângulo aqui o ângulo é de 14,42 então vou vir aqui esboço dimensão inteligente daqui até aqui vou colocar um ângulo de 14,42 perfeito deixa eu ver aqui qual é esse o raio desse arco aqui é 160 então esboço dimensão inteligente vou selecionar aqui e vou colocar raio de 160 vamos ver agora qual é o ângulo daqui com relação aqui é um ângulo de 126,33 então esse aqui vocês arrastam um pouquinho pra cá pressionei ESC esboço dimensão inteligente agora daqui até aqui 126,33 e vamos colocar aqui eu vou colocar uma cota qualquer aqui colocar aqui vou deixar ela paralela aqui 199,81 ficou a minha pode deixar o que tiver na de vocês aí que depois a gente vai ajustar e agora daqui até aqui vai dar 175,22 pode deixar qualquer valor que der na de vocês aí isso aqui é só pra gente ajustar aqui eu vou colocar um raio aqui de 40 outro raio de 40 e aqui um raio de 20 então vamos lá vem aqui em esboço pega a ferramenta esboçar filete coloque aqui ao invés de 10 40 e dê em enter selecione aqui ok e outro aqui de 40 vai aqui só que aqui a gente vai ter que fazer o seguinte fechem aqui antes e coloquem aqui 200 pra ele ficar bem alto assim 200 milímetros aqui pressionei ESC agora peguem aqui na aba esboço esboçar filete coloquem 40 ali selecione aqui e dê em ok agora coloquem 20 aqui dê em enter coloque aqui um clique aqui ok e agora a gente vai ajustar aqui ele certo então o jeito mais fácil eu vou ajustar ele dessa forma aqui eu vou pegar aqui nesse ponto daqui até aqui tem que ter 182,99 então vamos lá botão direito aqui em cima dessa cota de 200 e excluir e agora vem aqui em esboço dimensão inteligente daqui até aqui 182,99 pressionei ESC deixa eu ver se era isso mesmo 182,89 perfeito e daqui até aqui tem 133,06 então essa cota aqui vocês podem botão direito nela excluir esboço dimensão inteligente daqui ó até aqui 133,06 e agora vem aqui aparar entidades aparar até mais próximo vou selecionar essa linha aqui esse arco essa essa parte do ciclo aqui vou dar ok vou excluir então vamos ver aqui se está batendo as nossas medidas eu vou pegar daqui ó até aqui 112,91 vamos ver se é isso então esboço dimensão inteligente daqui até aqui aqui eu sei o que que está errado é deleta essa cota aqui pessoal de 83,69 botão direito nela excluir e eu tenho que vir aqui ó e eu tenho que ver quanto tem ela por dentro então é 83,79 por dentro então agora sim esboço dimensão inteligente seleciono essa linha aqui ó 83,79 ok então agora vamos ver aqui se vai dar o 112 ó 112,92 vamos ver se era isso aí daqui até aqui 112,91 tá certo esse 1 é centésimo aqui não vai fazer diferença então vamos ver aqui ó daqui de cima ó se está certo daqui até aqui tem 158,77 vamos ver se é isso esboço dimensão inteligente daqui até aqui 158,77 perfeito ó perfeito aqui a nossa peça agora venham aqui em círculo ó e façam deem um clique aqui façam um círculo aqui pressionem ESC deixa eu medir ele aqui tem diâmetro 60 e daqui até aqui tem 95 então esboço dimensão inteligente tem 60 e daqui até aqui 95 pressionem ESC agora daqui peraí peraí deixa eu medir com relação a isso aqui porque está ruim pegar aqui a medida aqui peguei não não peguei deixa eu colocar daqui até aqui ó então ó ele tem 226 então vamos lá esboço dimensão inteligente daqui até aqui tem 226 perfeito ó está pronta aqui a nossa peça perfeito vamos só certificar se essa aqui está certa também a altura 98,42 daqui ó 98,42 perfeito está certo aqui a nossa peça então vamos ver a espessura dela ela tem 9,53 é uma chapa de 3 oitavos de polegada é a espessura dela então vou vir aqui em chapa metálica flange de base aba vou colocar aqui 9,53 e vou dar entre e ok então orientação de vista isométrica botão direito em material a ISO 1020 e eu nunca me lembro pessoal da nossa cor aqui é 255 vamos ver aqui 255 108 e 0 então botão direito aqui em cima vira essa setinha aqui peça 1 255 108 0 ok 1 10 12 13 15 16 16 Obrigado.